Música Devocional Intimidade está de volta e nós vamos então para a nossa última ministração e o tema da semana é mudando de direção, o Senhor está nos levando para um novo lugar mudando completamente, 180 graus, você está indo para um lado, você vai para outro porque a sua mente é transformada, renovada e você então vai ter o seu coração guiado pelos projetos de Deus Abra sua Bíblia comigo no livro de Colossenses, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3 vamos ler do versículo 12 até o versículo 17, vamos ler juntos lá? A palavra de Deus nos diz assim Assim, como o povo escolhido de Deus, santo e amado, revestivos de um coração pleno de compaixão, bondade, humildade mansidão e paciência zelai uns pelos outros e perdoai-vos mutuamente caso alguém tenha algum protesto contra o outro assim como o Senhor vos perdoou, assim também procedei acima de tudo, no entanto, revestivos do amor que é o elo da perfeição seja a paz de Cristo juiz em vossos corações tendo em vista que vosses convocados para viver em paz como membro de um só corpo e sede agradecidos habite ricamente em vós a palavra de Cristo ensinai eu perdi aqui ensinai e aconselhai uns aos outros com toda a sabedoria e cantai salmos e hinos e cânticos espirituais louvando a Deus com gratidão no coração e tudo quanto fizerde, seja por meio de palavras ou ações fazeio no nome do Senhor Jesus oferecendo por intermédio dele, graças a Deus Pai e a nossa palavra do dia de hoje então é frutos da metanoia lembra que nós conversamos ontem acerca dessa mudança uma mudança de 180 graus na sua vida o que quer dizer essa mudança? é uma mudança, eu estou caminhando para um lado se eu for fazer uma volta de 360 graus eu vou e vou continuar para o mesmo caminho mas quando eu faço uma mudança de ângulo de 180 graus eu estou indo para esse lado, eu faço uma volta de 180 graus e eu começo a caminhar para outra direção então quando eu começo a caminhar nesta outra direção a partir do momento, lembra que nós lemos também aquele versículo que diz assim mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento quando nós estamos lá no mundo a nossa mente é cauterizada por pensamentos pecaminosos a nossa mente é cauterizada pela vontade da própria alma pelo desejo do próprio coração e a metanoia, segundo Cristo metanoia quer dizer renovação transformação de mente mudança de atitude é como se eu tivesse aqui o meu cérebro eu vou trocar e eu vou colocar outro no lugar porque tudo aquilo que é pecaminoso tudo aquilo que é mal tudo aquilo que é soberbo eu devo abandonar eu devo amadurecer em Cristo Jesus para que eu possa então ter frutos que denotem essa mudança de direção na minha vida numa mudança de direção, meus queridos nós temos que tomar uma outra atitude e essa outra atitude começa a estenar os frutos da nossa transformação nós temos visto muitas pessoas que recebem a palavra lembra da parábola lá, né? do semeador ele semeou em várias terras existem as terras que até recebem a palavra mas não tem maturidade suficiente não vai além existem aquelas que sufocam a palavra e não permite que ela cresça existem aquelas que estão entre as pedras que o seu coração é tão duro que a semente bate mas ela não encontra lugar para crescer ela não tem como germinar e aí então chega a boa terra e quando a boa terra e às vezes eu penso até de certa forma são fases que nós vamos passando onde Deus vai quebrantando o nosso coração onde Deus vai quebrantando os nossos pensamentos cauterizados vai limpando a nossa mente até que nós então nos tornemos numa terra fértil numa terra onde a palavra de Deus possa germinar e dar frutos e frutos excelentes quais são os frutos que você tem dado na sua vida? qual é o tempo que você tem determinado para você para não viver mais dessa maneira? você viu ali no texto o que ele fala? olha zelai uns pelos outros antes até no versículo 12 ele diz assim assim como o povo escolhido de Deus santo e amado revestivos de um coração pleno de compaixão bondade, humildade mansidão e paciência e se você for ler um pouquinho antes ali no livro você vai ver sobre várias manifestações da carne quando você vive um legado na sua mente o seu entendimento cauterizado e vive segundo a carne você vai responder as circunstâncias à sua volta as atitudes das pessoas à sua volta segundo a carne mas a partir do momento que você passa a viver pelo legado do Espírito que você passa a viver em Cristo Jesus você já não pode viver desta maneira você tem que ter frutos diferentes na sua vida se você roubava você não rouba mais se você mentia você não deve mentir mais se você omitia você não deve omitir mais se você maltratava as outras pessoas você automaticamente não deve fazer mais você entende agora o que é o fruto de uma metanoia? o fruto de uma metanoia é quando eu era assim e eu passo a ser diferente eu passo a não agir eu olho pra mim mesmo muitas coisas que eu agia um pecado muito terrível que eu cometia que era a maledicência que era falar mal dos outros eu tinha isso de uma forma muito profunda na minha vida eu tecia comentários sabe aquele comentário que até é chamado de intercessoca? o irmão chega e diz assim meu querido olha, não conta pra ninguém eu só vou te contar pra você interceder é a fofoca maquiada de intercessão intercessoca é só pra você orar orar que nada você tá fofocando e eu tinha isso muito forte na minha vida que era falar mal dos outros até o dia que eu tive que romper uma amizade na minha vida que a gente sentava e a gente ficava ali lorotando e lorotando e lorotando e murmurando e falando mal dos outros e a minha vida espiritual não rompia porque eu estava vivendo uma vida mentirosa eu não estava tendo frutos de transformação na minha vida e eu tive que renovar a minha mente transformar os meus pensamentos aprender a falar não falar mais mal dos outros ficar calada por muito tempo eu fiz jejum de palavras eu fiquei quieta eu fiquei quieta por muitos e muitos e muitos dias para que eu pudesse vencer aquilo na minha vida e eu venci hoje, quando eu vejo alguém fazendo aquilo que eu fazia eu uso o meu exemplo digo, querido, isso só me levou pro buraco isso só destruiu a minha vida e vai destruir a tua vida também porque eu era uma pessoa que vivia triste a minha mente vivia poluída eu não podia ver nada de outra pessoa que eu já saia falando, já saia isso e automaticamente eu não cometia só o pecado da fofoca era o pecado da murmuração era o pecado de ficar fomentando coisas dentro do meu coração criando situações que não existiam então, meu querido, sai dessa na real, muda de direção permita que o Espírito Santo de Deus venha e traga transformação para a sua mente para que você exerça frutos tremendos e muitos dos meus amigos daquela época que me conheciam e que conheciam pastores que conheciam aquele meu problema quando eu vencia, que eles diziam Mônica, até o teu semblante mudou você é outra pessoa hoje nunca mais eu vi você murmurando acerca disso ou daquilo ou daquele outro e realmente os frutos apareceram na minha vida apareceram no meu dia a dia eu parei de gastar tempo falando mal dos outros e comecei a gastar tempo com a palavra de Deus comecei a gastar tempo com oração e de fofoqueira eu virei uma conselheira hoje eu sento, converso com muitas pessoas e guardo aquilo para mim por quê? porque eu decidi mudar de direção eu decidi ser diferente eu decidi tomar um novo rumo para a minha vida e os frutos dessa metanoia trouxeram grandes presentes de Deus para a minha vida então, meu querido, eu quero interceder com você nesse momento quem sabe você tem falhas de caráter que tem te acompanhado e que tem te impedido de viver aquilo que a palavra de Deus diz lá no versículo 16 habite ricamente em vós a palavra de Cristo ensinai e aconselhai uns aos outros com toda a sabedoria então essa sabedoria está dentro de você ela só está esperando uma oportunidade de ser ativada quando você deixa o velho homem quando você deixa as velhas atitudes quando você deixa tudo isso e começa a permitir que o Espírito Santo de Deus se transforme você vai viver os frutos de uma metanoia os frutos de uma nova vida em Cristo Jesus e é isso que o Senhor tem para cada dia em nós sendo aperfeiçoados no seu amor na sua vida na sua verdade e externando isso para a vida de outras pessoas eu quero orar junto com você nessa manhã querido Espírito Santo de Deus nós te glorificamos de uma forma muito profunda nessa manhã porque quando o Senhor externa diante de nós as nossas falhas de caráter aquelas áreas feias que muitas vezes a gente esconde debaixo dos móveis aquelas áreas que a gente guarda dentro daquela gaveta da bagunça da nossa alma e a gente não quer puxar para fora mas existem momentos que por amor o Senhor vai lá, bota a mão na nossa gaveta da bagunça e puxa para fora e a gente se vê na obrigação de ter que limpar aquilo ali porque não se depara com a sujeira que está a nossa vida e que está impedindo o nosso crescimento que está impedindo a organização e a vida de Deus sobre nós querido Deus, eu quero declarar nessa manhã que haja força, que haja determinação que haja em nossas vidas, Senhor Jesus um desejo profundo de viver uma vida que te agrade e automaticamente os frutos dessa transformação desta renovação de entendimento desta metanoia em nós será vista através de nós é isso que nós declaramos nessa sexta-feira entregamos este final de semana nas tuas mãos que seja um final de semana abençoado de famílias reunidas cheias da sua presença da sua alegria e da sua vida porque família é um projeto de Deus amém e amém Jesus Bom, meus queridos, é dessa forma que nós vamos construindo um novo templo pautados aqui, nessa palavra o nosso manual de instrução só vai vencer tudo isso minha querida irmã, quem sabe como eu você gosta de falar mal dos outros às vezes você pode vencer isso na presença de Deus meu querido irmão quem sabe você tem feito alguma coisa olhado para pessoas que não deveriam estar olhando você pode vencer isso através da transformação e da renovação da sua mente essa é a palavra do Senhor para o nosso coração nessa sexta-feira uma palavra quem sabe um pouco dura mas é nessa forma que nós vamos sendo transformados em Cristo Jesus aleluia, glória a Deus assim seja quando nós dizemos assim seja nós dizemos amém está dito, está selado e vai ser dessa forma em nome de Jesus eu quero agradecer os meus patrocinadores eu estou com um look muito especial hoje aqui e quero dizer que está chegando novidade agora dia 4 de dezembro está chegando novidade ali na Delas Boutique e a Delas Boutique é ali na rua Oswaldo Bertemmes número 145 na Fazenda tem dois telefones de contato 3349-7814 e também o 9997-1763 você vai encontrar marcas importadas ali Tommy, Michael Kors em acessórios também Victoria's Secret Hollister, maquiagem contra NYX e MAC Forever 21 em roupas e acessórios ou seja, uma infinidade de coisas você encontra ali na Delas Boutique um beijo no seu coração Rose você é muito linda também quero deixar um beijo no coração da minha querida amiga Sandra ali da Divina Calçados na rua Uruguai número 45 gente, você quer comprar um presente especial de Natal procura então ali na Divina Calçados você pode comprar um presente assim ó com um precinho especial amigo secreto quem sabe você quer dar uma bolsa um acessório eu estou usando um sapato lindíssimo nessa manhã aqui você está vendo aí lá da Divina Calçados olha só detalhes ali de onça traz detalhezinho amarelo e também é um nude que você pode usar com muitas coisas você encontra onde? na Divina Calçados também bolsas acessórios e toda a linha Natura você encontra na Divina Calçados é isso aí meus queridos a gente vai terminando o nosso Devo Senão Intimidade terminando mais uma semana na presença do Senhor Jesus não esqueça final de semana esteja com a sua família se der sol vai pra praia senta brinca rola com os seus filhos porque esses momentos vão ficar marcados na sua história e vão ficar marcados na história dos seus filhos meus queridos eles vão crescer e vão levar isso pra eles não esqueça da nossa mensagem de hoje a respeito da mesa do velho avô faça aquilo que você gostaria que seus filhos fizessem ó beijo enorme no coração de vocês segunda-feira oito horas da manhã nós estamos aqui e a partir de segunda-feira o Devocional Intimidade também estará passando as nove horas da noite vinte e uma horas em dois horários pra você aqui na TV MCA que está sempre muito muito perto de você beijo no coração até segunda-feira tchau Música 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 Vou me calar, nasci para adorar A diferença vou fazer, Senhor Cuxa o que custar